Ah! Olha, esse Bruna Convida é super especial. Bruna, é no Rock in Rio Lisboa? Sim. É no Pisca Pisca? Sim. É na Roda Gigante? Sim. Mas eu vou estar aqui com a minha seguidora, Isa, amorzinha. Olha, decidimos... Pra quem assistiu o vídeo de Bernardo Souza, sabe que ele deu a ideia de trazer uma pessoa que me conhece, uma seguidora que me conhece muito bem, pra fazer perguntas. Então, Isa se prontificou a ir comigo e fazer... Preparou as melhores perguntas pra mim? Tudo. Tudo do melhor. Tudo do melhor? Tudo. Ó, então, nós vamos lá pra cima. Tô curiosa pela... E agora vocês vão ver. Um Bruna Convida... A Bruna. Com a Isa. Bora lá, então. Olá! Eu vim parar à melhor vista do Rock in Rio, no Pisca Pisca, com a grande e incrível Bruna Gomes! Êêêê! Hoje tu é a Bruna, no Bruna Convida. Ai, isso é muita responsabilidade, mas vou dar o meu melhor. Olha, nós pedimos pro pessoal as melhores perguntas, pessoal te mandou a pergunta do Twitter. Mandou, sim, em perguntas muito originais, foram muito fixe, e não deu pra selecionar tudo o que tu disseste, que eram só 10 minutos. Mas... Mas a gente pode falar! Ai, vamos, de certeza. Prometo ser muito sincera nas respostas. Ok, é isso que eu espero. Tá pronta? Sim. Então pode começar. Então, a primeira pergunta é um bocadinho mais séria. Tá. Bru, quando tu vieses para Portugal apenas com uma mala de roupa... Tá. Imaginavas que a tua vida ia estar assim, passada de dois anos? Ui! Vai ser uma pergunta e um react. Já no Cristal e no Tiago. Ai, desculpa, Cristal. Vai ser uma pergunta e um react. Bom, quando eu cheguei aqui, eu não sabia mesmo, tipo, as coisas que iam acontecer na minha vida. Nem que eu ia chegar até o final do reality show. Nem que eu ia conhecer o Bernardo. Nem que eu ia casar depois. Então, já se passou mais de dois anos. É incrível as coisas que já aconteceram no meio do caminho. E é incrível também pra mim, tanto a gente continuar a me seguindo. Porque o fluxo de um reality show é tu acompanhar as pessoas e depois vêm outras pessoas e outras pessoas. E as pessoas vão trocando e tá tudo certo, né? Isso acontece. E muitas pessoas ficaram na minha vida, sabe? Mesmo passando tanto tempo. Porque já passou muito tempo do Big Brother aqui em Portugal. E mesmo assim, as pessoas continuam me acompanhando. Continuam assistindo as minhas coisas. Me acompanhando nos lugares que eu vou. Comprando os meus produtos. Tô louco. Tudo. Então, não imaginava mesmo que daquela mala toda errada que eu fiz na minha vida, daria tão certo. E agora eu tô com um guarda-roupa cheio de roupa, gente. Agora não é mais uma linha de calor frio. Agora ficou cheio de roupa. Agora é pra sempre. Agora é pra sempre. Agora, em quem que tu te inspiras para realizares e criares os teus conteúdos? Os meus conteúdos hoje, eu gosto muito de comprar besteiras. Essa é a Bruna. Confesso que o meu conteúdo favorito, eu ainda não tô criando, mas vai vir aqui no canal. Não sei se você já virou algum spoiler. Nós tínhamos uma pergunta sobre isso. Que é sobre saúde mental. Que é o meu conteúdo favorito. Que eu ainda não botei em prática, mas eu vou começar. É só porque precisava um pouquinho mais de energia pra eu depositar naquilo. E confesso que não tava tendo. Porque também depois do programa e rotina e cultura e tudo mais diferente, muita coisa mudou na minha vida e é isso. Então, muita coisa eu também tive que assimilar e aprender sozinha. Porque imagina, das coisas mais básicas, gente, eu não fazia ideia. Tipo, o que é um NIF? Tipo, umas coisas assim. Era um combo, gente. Se eu estivesse aprendendo, né? Eu queria saber. Eu também vim do Chile. Coisas tão simples do dia a dia, mas é tudo novo, de novo. Coisas que tu aprende desde um mundo pequeno. Então, mudar de país a cultura e tudo mais também traz isso. E ainda mais a minha profissão, porque eu tive que aprender também a linguagem, o que o público na Europa consome, tudo. Tive que readaptar tudo. E tudo isso, sozinha. Que foi muito difícil. Então, agora que eu estou conseguindo, tipo, realizar as coisas de fato e botar de fato o que eu quero, estou com as pessoas que eu quero, a equipe que eu quero, agora eu estou conseguindo mandar de volta na minha vida, sabe? E estou a alinhar-se também. Exato. Em termos profissionais, claro. Então, é isso. Pronto, tu falaste aqui um bocadinho também das diferenças que há entre Portugal e Brasil. Já te aconteceu alguma situação engraçada em usar-nos uma expressão que é do Brasil e que aqui não é utilizada? Olha, mas eu vou falar para vocês que semana passada até foi no Rock in Rio, que eu até falei com o Bernardo no final, o queque. Ah, o queque. Lembra o que aconteceu com a Lara? Não, claro, o queque. Eu falei para você, a senhora quer uma queca? Não sei porquê. Também, eu não sei se vê a história na minha cabeça. Não sei. Meu gol, foi gol. Espera aí. Foi gol. Ui, calma lá, fora de jogo. Não. Está qualquer coisa errada ali. 2-0, não, gol, 2-0. Estamos a dar sorte aqui. E quanto isso, Portugal joga? 2-0. 2-0. Sim. Pronto. Então, agora, nós também ouvimos recentemente que deste uma entrevista que vais ter projetos novos nas redes sociais. Quando é que vamos saber um bocadinho mais sobre isso? Era um projeto que já estava no balde dos teus sonhos? Pode falar um bocadinho sobre isso? Então, era uma coisa que eu já queria fazer antes, igual eu te falei, que era o conteúdo do que preenche a Bruna, que é mais sobre a minha vida mesmo, lifestyle, de um jeito diferente, mais voltado para a saúde mental. É onde me preenche e eu acho que é mesmo onde eu encontro o propósito do meu trabalho, o estado do meu trabalho. Então, semana que vem eu já começo as gravações, quando esse vídeo estiver ao ar, já estou gravando, então eu estou bastante contente, assim, e eu acho que cheguei numa fase da minha vida, até, não sei se vocês acompanharam, semana retrasada, né, agora é semana retrasada. Nós acompanhamos tudo. Aqui eu fui para São Paulo, fui falar com o pessoal do Instagram Brasil, né, com a minha gerente de conta, tudo, e eu falei assim, eu cansei muito de estar naquele lugar, de me preocupar com view, eu parei um pouco de me preocupar, assim, com views, com alcance, com tudo, sei que isso é muito importante, rede social é isso, mas agora eu estou mesmo preocupada na busca do propósito que eu tenho com a internet, sabe, estou muito focada nisso, e quem quiser me acompanhar e continuar aqui me acompanhando, certamente ficarei com muito feliz. E cá estaremos, tenho a certeza. Agora, Bru, o que é que tu achas que te torna única e que só as tuas pessoas mais íntimas são capazes de dizer, ai, só pode ser a Bru a fazer isto, ou só pode ser a Bru a dizer isto? O que é que tu achas que te torna única? Não me torno, não me sinto nesse local de única, assim, eu acho que a minha personalidade, eu acho que eu tenho uma personalidade muito fácil das pessoas se acostumarem comigo, não me, não me considero uma pessoa muito invasiva, não sou essa pessoa, nem uma pessoa muito, como é que eu vou falar? Não sou uma pessoa que gosta de confusões, nem nada disso, gosto de ser discreta, então isso também é um dos meus defeitos, o que acho que torna a minha personalidade muito fácil de conviver é também, talvez, um dos meus piores defeitos, porque poucas vezes eu externalizo, mesmo que eu tenha vontade, mas é porque eu acho que eu tenho tanto cuidado com as pessoas, mesmo com as pessoas que me ferem, eu tenho tanto cuidado, e aquelas que me desejam mal, claramente, mesmo assim, eu tenho muito cuidado, assim, me ferir o outro, porque eu acho que o outro só fere porque talvez ele esteja machucado, e eu não estou machucada, então eu não consigo dar em troca, entende? Isso torna túnica, eu acho! Olha só, a aninha! Eu trouxe a aninha pequenininha para pensar. Não, não, não combinamos nada. Agora, há sim uma pergunta mais a pensar no futuro. Tá. Onde é que imaginas, ou como é que imaginas a Brut, daqui a cinco anos? Daqui a cinco anos, eu quero estar, com certeza, com algum projeto bem focado em saúde mental, que, como eu te falei, é o que eu gosto de fazer. Agora, o pessoal vai sentir que vai ter mais conteúdo de beleza no meu Instagram. O que eu te falei? Ai, meu Deus! Vai ter mais conteúdo de beleza no meu Instagram. Coisinhas que eu vou inserir, assim, que, como minha rotina ficou muito louca, e o que eu te falei sobre a adaptação foi muito difícil, demorei um pouco para me estabilizar, até no metade do ano passado as coisas já melhoraram bastante. Mas agora, vou conseguir concretizar tudo, se Deus quiser. Então, o plano para cinco anos é já estar mesmo com a... Continuar com a minha família, já ter meu Jaime e minha Caetana, e continuar com o projeto. Continuar, não. Não começar, é isso. Espero estar... Continuar. Já no processo, não é? Porque daqui cinco anos... Já tem que ter começado. Já tem que ter começado fora da internet. Ok. Pronto, mas também agora nós estamos no Rock in Rio, no Pisca Pisca, não é? Também vamos falar um bocadinho da música e da música na tua vida. Tem alguma música que te lembre mesmo a tua família, quando tu ouves, pensas mesmo logo... Tem a minha música favorita. Mas tens de cantar. É uma música do tipo borboleta. Já coloquei várias vezes nos meus stories também. É uma música que fala sobre recomeço. E eu acho que a vida de todo mundo, independente do que tu passa, do que tu já passou na tua vida, é um recomeço constante, sabe? Às vezes, ah, Bruno, mas eu tô no mesmo lugar, tô com a mesma pessoa, tô no mesmo trabalho, mas pode apostar que, em mínimos detalhes, tem algum tipo de recomeço na tua vida. Às vezes tu não percebe. Mas é porque a vida é isso, é um ciclo e as coisas mudam e as coisas acontecem e tu vai amadurecendo e vai entendendo coisas que eu não imaginava. E eu acho que essa música traz tudo o que eu acredito mesmo e dá uma força sempre que eu tô triste. Sempre que eu tô mal, eu escuto ela. E quando eu tô feliz, também escuto ela. E isso é dos dois sentidos, é bom. E há alguma música da tua infância? Na minha infância? Sabes, tem que puxar um bocadinho para o meu lado, não é? Olha, na minha infância eu só escutava RBD e sou RBD. Não, 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 assim, agora eu não sei. Não, não, RBD. É isso. É isso? É Bruna Tantor. Então a música no teu dia-a-dia também está muito presente? Sim, a minha música no meu dia-a-dia é muito eclética. Eu adoro, por exemplo, sábado ou domingo. Não, domingo é o domingo off. Não tem nada. Coloco o pagode em casa. Gosto. Fico falando besteiras. Não adoro. Essa é a minha vaga de domingo, é pagode. Adoro pagode. E agora também temos que ir aos desafios. Também gostas muito de fazer. E eu também preparei alguns, com a ajuda também de mais pessoas que me ajudaram. Também. Então agora é isso sim. Tá. Aqui em Portugal, não é? Como já deves ter reparado, nós temos vários destaques e também usamos diferentes expressões. Ahn. Então, estás pronta para eu dizer algumas expressões e tu tentares adivinhar o que é que significa? Então, acordaste com os pés de fora hoje. O que é que achas que isso quer dizer? Acordei com o pé de fora. Acordaste mesmo com os pés de fora hoje. Acordei revoltada. Sim, mal-namorada. Bom, passa, passa. Mala-namorada, ok. Essa eu nunca escutei. Não que escutaste, eu ouço. Não. Eu ouço. Então, nem que a vaca tuça. Ah, a gente tem no Brasil. Então entende. Nem que a vaca tuça é tipo... Ai, agora também não sei colocar na frase. Nem que a vaca tuça. Porque as vacas normam muito assim, a ver tipo para as vacas. Mas boa, tu sabes. Pensar na morte da bezerra. Já ouviste, tem, senhora? Já, tem no Brasil também. Fiz uma pesquisa muito errada, já estou... É tipo, ó, estou vendo gente aqui pensando na morte da bezerra. Estava fazendo nada. Bregar a mola. Bregar a mola? Bregar a mola. Vergar a mola? Essa não sabes, boa. Vergar a mola. Hoje tenho que ir bregar a mola. Ai, tem que fazer churrasquesques. Não. Hoje tenho que ir bregar a mola. Tenho que ir trabalhar. Tenho que bregar a mola. Ai, achei que era outra coisa. Não, não. E agora, daqui a um bocado, já vamos dar de frosques. O que é isso? O que é que é isso? Vamos dar de frosques daqui a um bocado. Dar aqui de frosques? Dar de frosques. Tu não sabes, Cris? Dar de frosques, vamos embora. Vamos dar de frosques. Dar de frosques. Misericordioso. Dar de frosques. Pronto, ao menos algumas não sabias. Nunca vi também. Agora, é outro desafio. Vou dizer uma palavra e tens que dizer também outra palavra do que te vem à cabeça. Também. Eu ando a assistir ao Bruna Convina. Assistam-me todos, que vale muito a pena. Então, Portugal. Amor. Brasil. Família. Comida. Feijoada. Verão. Amo. Viagem. Bernardo. Rock in Rio. Pisca, pisca. Mas calma, agora não é bom. Ai, ela é muito de desafios, vai. Eu adoro desafios. Então, para fechar, vamos fechar. Não é com muita pena, mas temos que dar de frosques. Sim. Então, tens que completar a letra. Só duas músicas. Está bem. Então, eu vou tentar cantar. Claro que eu puse uma música da Ivete Sangalo, que eu hoje venho por ela. Está bem. Então, é assim. Quando a chuva passar, Quando o tempo abrir, Abra a janela e veja, eu sou Sol. E agora, uma mais portuguesa. Está. Todos os dias eu descasco-lhe a banana. Todos os dias eu descasco-lhe a banana. É o mimo que faço com prazer. Eu descasco a banana para você. E eu descasco-lhe a gente comer. Estive-se quase lá. Estive quase lá, que eu estava pensando em umas coisinhas, gente. Ai, não prometo. Mas está bom. Pronto. Foi isso. Obrigada. Obrigada. Obrigada, vocês me mandaram as perguntas. Pode deixar que sempre que rolar aqui coisas com entrevistas, Vou deixar um de vocês me entrevistar. Tu gostou? Adorei, adorei. E antes de terminar, queria-te agradecer também pela oportunidade, A todas as pessoas que mandaram também mensagem, E dizer em nome de todos que te acompanham, Estamos muito orgulhosos do teu projeto aqui no Rocking Field. Não. Temos a certeza que vai continuar, Mas que não seja no palco a cantar. Quando a chuva passar, Quando o vento abre, Abre a janela e veja, eu sou o Balana, O sol!